Olá, meus queridos, tudo bem? Eu fico pensando, né? O Brasil tá lendo tão bem, tão bem, né? O presidente Bolsonaro, desde quando sentou naquela cadeira em 2019, não teve um minuto de sossego, mas mesmo assim, com mão forte, com coragem, tá? Ele estava levando a economia desse país, levando esse país ali no braço. Enfrentou uma pandemia, uma guerra, vários ataques, o sistema todo contra ele, feroz. Eles vão destruir o nosso país. O Brasil vai ser entregue à China. A China tá de olho aqui. Lula já disse, vai internacionalizar a Amazônia. Aquela riqueza nossa lá, ó. É isso aí. É, vão voltar as ONGs, vão voltar os sindicatos, vão voltar as invasões de terras. O Brasil está perdido. Acabou o Brasil. O Brasil acabou, tá? Acabou. O Brasil, na mão do PT e de Lula, acabou. Eles vão se perpetuarem no poder. Na primeira vez que Lula assumiu o poder, eles ficaram 14 anos. 14 anos. E olha o rastro de destruição que eles fizeram. Saque eram os cofres públicos de maneira generalizada. Lotearam as estatais de maneira selvagem. Bolsonaro veio, arrumou a casa, tá? E agora eles vão voltar igual lobos ferozes pra destruir tudo de novo. Cara, é muito triste. O perigo maior está no projeto de governo dessa gente. Que só tem coisa ruim. Eles não pensam no Brasil. Eles não pensam no povo brasileiro, não. Eles pensam neles. Mas neles, tá? O PT, Lula, toda sua quadrilha, eles só pensam neles. É no ideal deles. No que eles vão implantar. É isso. Não existe preocupação com o povo brasileiro, não. Eles vão enganar, como sempre enganaram. Ok? Um beijo. Fique com Deus. Deus te abençoe. Abençoe seus sonhos e seus projetos. Nos veremos no próximo vídeo, se é assim Deus permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto